Música Que o beijo que eu te dei O amor que a gente fez Marcou, marcou E pra apagar o seu calor Debaixo do cobertor Só eu E seja lá onde for São Paulo ou Salvador E é só Vem seu bom Porque eu sou Eu sou seu bom, seu bom, seu bom Seu bom, seu bom Ponteiro Vou apagar Esse seu fogo Embaixo do chumeiro E eu sou